Oi galera, tudo bem? Então, dando continuidade a essas revisões que nós estamos fazendo da terceira unidade, vamos ver agora, revisar um pouco a parte de sistema digestório e de sistema respiratório também com algumas questões, com um modelo mais ou menos semelhante aos modelos do Enem e dos demais vestibulares também, beleza? Vamos lá então. Na primeira questão, o intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 cm de comprimento e 7 cm de diâmetro. Pode ser dividido em seco, colo e reto. Então, essas três partes, essas três regiões são subdivisões do intestino grosso. Esse órgão está relacionado com a digestão mecânica do alimento, a digestão de gorduras, a digestão de proteínas, a absorção de água e a quebra de amido. Vamos lá. Digestão mecânica, boa parte dela acontece na boca. Digestão de gorduras fica entre o fígado, a própria vesícula biliar também. Digestão de proteínas, sobretudo o estômago. Quebra de amido na boca. A resposta é a letra C de casa. A absorção de água. O intestino grosso absorve água e produz as fezes. Beleza? Vamos lá. O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. São glândulas anexas. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância. O fígado vai produzir uma determinada substância que vai atuar emulsificando gorduras, quebrando, degradando gorduras. Essa substância recebe o nome de tripicina, pepsina, bile, amilase ou lipase pancreática. Galera, tripicina, intestino, pepsina, estômago, amilase na boca, que vai digerir o amido. Lipase pancreática, o próprio nome diz, está relacionado ao pâncreas. Então, a bile é a substância que é produzida pelo fígado. Lembrando que a bile é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Não é a vesícula quem produz, a vesícula armazena. É aquela vesículazinha mesmo, que quando a pessoa aparece com pedras nela, precisa operar, precisa retirar. Essas pedras são pedras de gordura, são gorduras petrificadas ali, gorduras que ficam sólidas, beleza? E aí a única cirurgia, a única possibilidade é a cirurgia. Hoje em dia pode fazer por vídeo ou pode fazer a convencional, que é cortando mesmo, fazendo cortisão lá, no bisturi, cair no canivete, como a gente diz. Então, letra C. Terceira questão. O sistema digestório é formado por diversos órgãos, que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Acabamos de falar, né? Na boca. A boca produz a pitialina, chamada também de amilase. A amilase é quem vai... A boca não. Na boca, na região da boca, algumas glândulas produzem essa enzima, que é a amilase. Ok? E é a amilase que vai digerir o amido. Portanto, terceira questão, letra A. Quarta questão. O estômago é o órgão responsável pela digestão das proteínas. Beleza. E para isso, ele atua de forma conjunta com outros órgãos do sistema digestório. Perdão. Uma das principais ações do estômago é a produção do suco gástrico, que é composto por uma potentezima, a pepsina. Acabamos de comentar isso, né? A pepsina vai agir na digestão de proteínas no estômago. Beleza? O suco gástrico é contido no estômago quando a mucosa gástrica sofre perda de nutrientes negativo. Os lipídios são diluídos pelas substâncias produzidas pelo esôfago. Não tem nada a ver. Lipídio, a gente já viu, que é figa de vesícula. Letra D. As glândulas salivares liberam ácido clorídrico. Se as glândulas salivares liberassem ácido clorídrico, a gente estava frito. Certo? Nossa boca era cheia de perebas, de feridas, de úlceras. Quem libera ácido clorídrico é o próprio estômago. Beleza? O alimento inicia seu caminho até o estômago. Não. A resposta é a letra C. Para que haja produção de suco gástrico, o alimento precisa estar no estômago. Beleza? Então, quarto, letra C de casa. Quinta. O sistema digestório é dividido em duas partes, sendo uma delas o tubo digestório e a outra os órgãos anexos. O tubo digestório, por sua vez, é dividido em três partes, alto, médio e baixo. Nós vimos na aula passada isso, né? Assinada alternativa que indica quais são os órgãos que formam o tubo digestório. Vamos lá. Faringe, laringe, pulmão. Já manda para o espaço, não tem nada a ver. Pulmão é respiratório. Boca, laringe, faringe, vesícula biliar e apêndice. Laringe. Laringe, a laringe nem tanto, né gente? Seria mais a faringe. A laringe é mais do respiratório. A faringe, sim. Faz parte do digestório também. C. Estômago, intestino delgado, fígado e rim. Que rim, coisa nenhuma. Tá bêbada? Não. O rim é do sistema urinário ou sistema excretor. Nada a ver. Letra D. Tá cheio de erro aí, né? Logo de cara. Laringe e rim. Já comentamos. Então, a resposta é letra E. Pela ordem. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E aí entra também, claro, o pâncreas, o fígado, que também vão atuar. Beleza? São órgãos anexos. Lembrem disso. Sexta questão. Acionar a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Vamos lá. Brônquios, negativo. Brônquios é sistema respiratório unicamente. Faringe, pulmão. Pulmão é respiratório. D, esôfago. Esôfago é só do digestório. E, laringe. É respiratório. Então, letra B é a resposta. Faringe. A faringe é uma estrutura comum aos dois sistemas. Respiratório e digestório. Aí, de cara, a gente já sabe do que é que se trata, né? Logo, vendo a imagem, a gente já percebe o que é, do que trata a questão. Vamos lá. O sistema respiratório é composto por órgãos que atuam no equilíbrio do organismo. Entre as suas funções estão trocas gasosas, defesa pulmonar e produção de sons. Assinar a alternativa correta que identificam os órgãos do sistema respiratório enumerados a seguir. Aí, nós temos aí a numeração, devida, identificando cada órgão. Então, vamos lá. No primeiro. Nariz, boca, faringe, pulmões e traqueia. Nariz, boca, laringe, pulmões e diafragma. Nariz, boca, traqueia, pulmões e diafragma. Nariz, boca, alvéolos, pulmões e traqueia. Nariz, boca, bronquios, pulmões e diafragma. Vamos lá. O primeiro são o nariz, forças nasais, as cavidades nasais. O dois, aí nitidamente trata-se da boca, né galera? Nitidamente. O três, se vocês observarem, a seta está bem em cima da traqueia. A traqueia é aquele tubo cartilaginoso, que o final dela dá nos brônquios. O final da traqueia vai dar nos brônquios. Quatro, claramente os pulmões, bem nitidamente. Lembrando que o pulmão esquerdo tem a cavidade cardíaca, é onde o coração se apoia. Por isso que a gente não pode dizer que o coração está do lado esquerdo. O coração está no centro, apoiado no pulmão esquerdo. Mas a gente não pode dizer que o coração está totalmente do lado esquerdo. Beleza? E o cinco, o diafragma, que é o músculo respiratório. Os professores de educação física de vocês, com certeza, se não falaram ainda, vão falar sobre isso. A necessidade de respirar contraindo e relaxando o diafragma. É o músculo respiratório, que é o número cinco aqui na figura. Maravilha? E aí a gente encerra por hoje. Lembrando, gente. Cada sistema tem seu papel individual, mas precisa trabalhar também em conjunto. É o que a gente chama de homeostase, o equilíbrio. Todos os sistemas trabalham individualmente, mas também trabalham em conjunto. Para que haja equilíbrio orgânico. Para que o organismo não apresente nenhum problema mais sério. Quando um sistema falha, também acaba acarretando problemas em outros sistemas também. Geralmente. Beleza? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao conteúdo. Qualquer coisa, é só chamar aí no privado. E no plantão também a gente tira dúvida. Maravilha? Um cheiro, um abraço. Até mais. Tchau.